A iniciativa conjunta entre produtores rurais, empresas, poder público e organizações socioambientais está sendo importante para a preservação da Bacia do Miringuava, o local importante reservatório de água que abastece Curitiba e região. Produzir alimentos e também preservar a natureza fazem parte da vida de Maísa, que produz por mês aproximadamente 500 quilos de frutas, verduras e hortaliças orgânicas. A água usada na produção de orgânicos é captada da nascente que está na propriedade e a equipe do movimento Viva Água auxilia na preservação e recuperação da área. Essa nascente para nós é super importante, porque através dela nós conseguimos irrigar as plantas que nós cultivamos. Então a gente tem todo um cuidado de uma preservação ao redor dela, para que não seque, enfim. Todo o cuidado aqui é pouco para o que a gente pode fazer, que a gente tem que plantar água, não basta preservar. Buscamos também trabalhar com empresas, porque já que estamos olhando para a questão da segurança hídrica, a Bacia do Rio Miringuava é muito estratégica para o abastecimento hídrico também, não só da agricultura aqui da região, mas também muitas indústrias que aqui se localizam. Então o movimento trabalha muito também trazendo para essas indústrias a importância que elas têm em relação à dependência de água e a importância de olhar da sua porteira para fora. Então de olhar para onde, para os locais que lhes fornecem essa água e o que eles podem fazer lá fora para seguir dependendo dessa água de uma forma sustentável. A Bacia do Rio Miringuava ocupa aproximadamente 300 quilômetros quadrados de extensão em São José dos Pinhais, uma das mais importantes fontes de abastecimento da região metropolitana de Curitiba, fornecendo água para quase 230 mil pessoas. Outro pilar de atuação da iniciativa é a restauração florestal. Essa propriedade em São José dos Pinhais recebeu o plantio de 1.600 mudas de espécies nativas para recuperar e conservar áreas degradadas. Luciane destinou mais de um hectare da sua propriedade para a restauração florestal. Além de proteger a biodiversidade, o trabalho vai trazer muitos benefícios no futuro, como a geração de novas oportunidades de negócios. É importante sim para preservar as águas, para ter água para uso próprio e para os outros também. O trabalho para recuperar a biodiversidade tem a contribuição da sociedade Xauá. A instituição é responsável por produzir mudas das espécies nativas que compõem a região. Parece uma coisa bem simples, mas já é bastante difícil encontrar essas espécies nos remanescentes de floresta natural, porque eles já estão bastante degradados, então algumas espécies que são mais exigentes já não ocorrem nesses lugares. Então, a procura já, o mapeamento das árvores é uma coisa bem complicada já. E depois, a parte de coleta de sementes também é uma atividade que demanda tempo, recursos. Muitas vezes a gente tem que escalar árvores para conseguir coletar. E é um procedimento que acaba sendo a primeira função do viveiro. A primeira demanda que a gente tem para conseguir produzir as mudas são as sementes. Então, a gente tem que ter sementes e tem que fazer esse esforço bastante grande para conseguir coletar elas. O desafio da iniciativa é fazer exploração, produção e conservação caminharem juntos para fortalecer a segurança hídrica em toda a região, que é uma importante fonte de água. Melhores práticas agrícolas, melhor conservação dos solos, tudo isso interfere na qualidade da água. E lembrar que o Viva Água tem as prefeituras trabalhando junto, órgãos do Estado, movimentos sociais e instituições como a Fundação Boticária, nos ajudando a ter uma melhor qualidade de vida e mais água para a região. Esse projeto já começa a ter resultados significativos e acreditamos que ao longo do tempo pode servir, inclusive, como um modelo para outras regiões e outras áreas.